Artilheiro e eleito melhor jogador da Libertadores, Gabigol vem se valorizando cada vez mais no Flamengo. Aos 25 anos, o atleta ainda chama atenção da Europa e um retorno ao velho continente depois da frustração da primeira passagem pode ser analisado. Dessa forma, de acordo com o portal 90 Minutos, times da Inglaterra estão de olho na contratação do camisa 9. Mas antes de começar, comenta aí se você acha que Gabigol tem que deixar o Flamengo. E não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. Novo rico do futebol mundial, o Newcastle está entre o grupo de interessados em contar com Gabigol, contando com um aporte financeiro astronômico. A diretoria deve buscar reforços em janeiro e o atacante Gabigol tem chances de receber prioridade nas negociações. A lista de interessados tem também o West Ham, Arsenal, Everton e Aston Villa. O valor da negociação, de acordo com informações do portal, poderia chegar a 30 milhões de libras, equivalente a 224 milhões. Gabigol é um dos principais ídolos dos torcedores do Flamengo. Apesar da derrota na final da Libertadores, o atacante foi artilheiro da competição e também eleito o melhor jogador do torneio. O Flamengo planeja reformulação dentro e fora de campo para 2022, no entanto, o rubro negro pode acabar vendo jogadores que não deseja se desfazer saindo do elenco no ano que vem. De acordo com informações do portal 90 minutos, alguns clubes importantes do futebol inglês podem fazer uma oferta pelo atacante Gabigol. Se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.